Vai sim Seguir o pneu vai para cá, para subir para cá Pega para lá, para lá um pouquinho Se você pegar a mão para lá, para não sair nesse buraco Aí, acompanha Vou jogar para cá, daí Vamos pegar para lá, para não sair nesse buraco Vamos pegar para cá Vamos pegar para cá, vamos pegar para cá Vamos pegar para cá